Hoje eu vim falar sobre a Glam Girl, que pra quem não conhece é a marca de produtos de beleza femininos da Glam Box. No último vídeo da Glam Box aqui do canal, onde eu mostrei minha caixinha de dezembro, eu comentei com vocês que eu ia participar de uma live lá no Instagram da Glam Box, né, no dia 1º, que era uma live sobre os produtinhos da Glam Girl, né, os 10 passos da K. Beauty. E essa live aconteceu, ela já tá lá no IGTV, tá, pra quem perdeu e quer assistir, ela tá lá no IGTV da Glam Box Brasil. Mas eu resolvi fazer um vídeo aqui pro canal, tá, um vídeo mais completinho, com um pouquinho mais de informações sobre os produtinhos da marca da Glam Box. A marca Glam Girl, né, ela nasceu com a proposta de empoderar as mulheres, né, e trazer pra mais pertinho da gente esse autocuidado e também as principais tendências de beleza do mercado, né, sobretudo as tendências do K. Beauty, né. Pra quem não sabe, né, pra quem não conhece, a K. Beauty é a rotina de beleza coreana, né, que ficou famosa, assim, no mundo inteiro. Essa rotina, ela surgiu lá na Coreia do Sul, né, e eu falei, inclusive, lá na live que ela tem 10 passos ao todo, tá, e por mais trabalhosos que eles sejam, você vê que quando você consegue adaptar uma rotina de cuidado, né, com a sua pele no dia a dia, você vê que isso faz muita diferença, né, a sua pele, ela fica mais iluminada, ela fica mais hidratada, ela fica também mais jovem, mais rejuvenescida, né, então vale super a pena você ter uma rotina, mas não necessariamente com 10 passos, tá, você pode adaptar ela de acordo com a necessidade da sua pele, né, de acordo com a sua rotina mesmo do seu dia a dia. As coreanas que seguem a rotina de K. Beauty, né, elas costumam fazer esses 10 passos de manhã e à noite, mas a gente sabe que isso é muita coisa, né, gente, e é muito inviável, assim, na correria do dia a dia, você fazer todos esses passos de manhã e à noite, então você pode adaptar mesmo, como eu falei, de acordo com a necessidade da sua pele, né, eu, por exemplo, eu gosto de fazer essa rotina de noite, tá, antes de dormir, mas não é todo dia também que eu faço ela, às vezes eu tiro ali umas duas, três vezes na semana pra fazer uns 10 passos ali da rotina, né, e vou adaptando ali de acordo com o que eu sinto, né, o dia que eu posso, né, que tenho um pouco mais tempo também pra cuidar da minha pele. Por enquanto são cerca de 10 produtos, tá, que já estão disponíveis da marca Glam Girl lá na Glam Shop, né, pra comprar, e tem mais dois produtinhos que eles vão ser lançados em breve, e a Glam Box vai avisar, tá, nas redes sociais. Eu não estou com todos aqui, tá, mas eu vou mostrando pra vocês como adaptar isso numa rotina de beleza. Então eu vou começar com o primeiro passo, né, que é a limpeza à base de óleo, seria um demaquilante à base de óleo, que é o Cleansing Oil, né, e a Glam Girl, ela tem um Cleansing Oil, trouxe aí pro mercado mais uma opção, né, não são todas as marcas que têm um Cleansing Oil disponível, então a Glam Girl trouxe esse demaquilante à base de óleo aqui, né, que remove maquiagens e impurezas da pele, inclusive maquiagem à prova d'água. Esse demaquilante, ele tem uma fórmula que limpa e hidrata a pele ao mesmo tempo, só que assim como o Cleansing Oil da Biore, que é uma marca muito conhecida do mercado, ele também é a base de óleo mineral, então é importante você limpar muito bem a sua pele, né, após o uso dele, pra que não permaneça nenhum resquício aí do óleo mineral na sua pele. O óleo mineral, ele não faz mal se você aplicar na sua pele com a intenção de limpar ela, mas você precisa retirar ele muito bem, pra que não fique nenhum resíduo, né, pra que ele não obstrua a pele, cause espinhas. Pra quem tem a pele oleosa como a minha, tá, e se sente um pouco desconfortável de usar o Cleansing Oil, você pode usar ele pra limpar, principalmente a maquiagem na região dos olhos, tá, ou então um batom que é difícil de tirar. Você não precisa usar necessariamente ele na pele, todo quem tem a pele seca se dá um pouquinho melhor, tá, mas ele é ótimo pra remover, principalmente maquiagem, antes de você entrar com o sabonete líquido. E pra usar esse produto aqui, você pode colocar ele um pouquinho nas mãos, tá, e passar diretamente na sua pele, com a pele seca mesmo, tá, até dissolver a maquiagem, ou colocar um pouquinho no algodão, tá, e passar aí pra poder remover a maquiagem. E no segundo passo, né, logo após o Cleansing Oil, a gente entra com uma espuma de limpeza base d'água, e por que a base d'água, gente? Porque o Cleansing Oil, ele não é um óleo, tá, como qualquer outro óleo que a gente tem aqui pra passar no corpo ou no cabelo, ele é um óleo específico preparado pra limpeza da pele, tá, que tem a gente que consegue emulsionar junto com a água, tá, então a água misturada ali no óleo, ele vai conseguir remover e tirar os resquícios da pele. Então a gente entra com um sabonete líquido à base de água, né, que vai ajudar o óleo a emulsionar, e a gente pode usar esse sabonete líquido facial aqui da Glangirl. E esse sabonete facial é um sabonete em gel, tá, que também limpa e hidrata ao mesmo tempo, ele tem uma fórmula que é rica em nutrientes e vitaminas, e quando a gente usa o sabonete após o Cleansing Oil, essa etapa, ela também é chamada de Double Cleansing, algumas de vocês já devem ter escutado falar sobre Double Cleansing, é exatamente essa etapa de você entrar com um sabonete à base d'água pra retirar o resquício do óleo, né, que você usou na etapa anterior. E no terceiro passo da rotina de beleza coreana, a gente entra com o esfoliante e com o detox. Essa etapa, ela não precisa ser feita todo dia, tá, e não pode fazer todo dia, porque senão você agride muito a sua pele, tá, então o ideal é você usar de uma a duas vezes por semana, de acordo com a necessidade da sua pele. A Glangirl, ela tem esses dois produtinhos, né, que podem servir pra essa etapa, eu só tô com um deles aqui, que é o esfoliante facial. Esse esfoliante aqui, ele tem sementes de damasco na fórmula, tá, que ajudam a esfoliar, e também cristais de quartos. O esfoliante facial, ele serve principalmente pra renovar a pele, né, então ele ajuda a remover as células mortas e também as impurezas da pele, então é importante que você faça esse passo pelo menos uma vez na semana, né, porque ele vai ajudar aí em toda limpeza. Já a máscara Detoxi, né, a Glangirl também tem uma máscara, ela é uma máscara natural e vegana, tá, feita à base de argila verde, e é muito bom porque eu adoro usar argila verde no meu rosto, principalmente pra quem tem a pele oleosa e acneica, a argila verde, assim, faz maravilhas na pele. A máscara Detoxi, ela é rica em nutrientes também, né, que ajudam a remover as toxinas da pele, elas também combatem os radicais livres, e a máscara, no caso, é daquelas que você aplica, né, deixa de 15 a 20 minutinhos da pele e depois enxágua. O esfoliante facial é você, esse esfoliante você usa normalmente, tá, com a pele um pouquinho úmida, você coloca um pouquinho na ponta dos seus dedos e vai ali esfoliando. É bem de leve a pele, tá, gente, não precisa aplicar muita força quando você esfoliar a pele, porque isso vai agredir e vai dar um efeito rebote, né, vai dar um efeito contrário na sua pele. Então esfolia de forma bem leve, tá, esse esfoliante aqui, ele é muito bom pra usar, então ele faz parte do terceiro passo. No quarto passo, a gente vai entrar com o tônico, tá, e a Glangirl, ela tem um tônico facial, que é esse tônico aqui, que ele tem vitamina C na fórmula e também rosa mosqueta. O tônico facial, ele ajuda a equilibrar o pH da pele, né, e também remover as células mortas, ele termina também de tirar as impurezas, que ainda podem estar na nossa pele, né, e esse tônico aqui, ele tem uma fórmula que deixa a pele mais hidratada, mais iluminada, e ele também deixa uma leve sensação de refrescância na pele, que é por isso que eu tô apaixonada por esse tônico aqui, é um dos meus produtinhos favoritos da Glangirl, porque quando você passa na pele, você sente a pele bem fresquinha, sabe, dá aquela sensação muito gostosa depois do uso. E pra usar é bem facinho, daquele jeitinho que a gente já conhece, tá, é só colocar um pouquinho do tônico no algodão e limpar toda a sua pele, tá, principalmente essa área aqui da zona T, pra quem tem a pele mais oleosa. Gente, tônico é muito importante, tá, ele precisa fazer parte da sua rotina, porque é ele que vai terminar de tirar todas as impurezas da sua pele, mesmo você usando sabonete, mesmo usando óleo de limpeza, demaquilante, ainda fica um pouco de impureza na sua pele, por isso que é muito importante você usar o tônico, que ele vai principalmente ajudar a equilibrar a pele, e preparar aí pro próximo tratamento. No quinto passo da rotina de beleza coreana, elas costumam usar uma máscara facial, tá, e a Glangiel, ela tem uma máscara facial peel-off, que é daquele tipo de máscara que a gente deixa secar na pele, depois vai retirando aqui, ela como se tivesse uma película, né, e esse passo, ele também não é pra ser feito todo dia, tá, você pode usar de duas a três vezes na semana. Eu não tô com a máscara peel-off aqui da Glangiel, mas ela tem uma fórmula com ácido hialurônico e também aloe vera, tá, e ela serve principalmente pra renovar a pele e hidratar. Já o sexto passo da rotina de beleza coreana, é um produtinho, gente, que eu tô apaixonada, que eu não usava, mas passei a usar e tô gostando muito, o sexto passo, ele entra a essência, né, e a Glangiel, ela tem uma essência facial, que é essa aqui, que tem vitamina C, também rosa mosqueta na forma. A essência é o principal passo da rotina de beleza coreana, tá, então as coreanas amam usar a essência na pele, e ela é basicamente, gente, um líquido, assim, ela é bem ralinha mesmo, bem um líquido, enriquecido com ativos hidratantes e também reparadores. Então, por conta disso, a essência, ela tem um efeito antioxidante, né, ela também estimula a produção de colágeno, retarda o envelhecimento da pele e também hidrata a pele. E outra função, que é a função principal dela também, é de preparar a pele pro tratamento seguinte. Então, agora que a gente terminou a limpeza, a gente entra com a essência, ela vai equilibrar a sua pele, preparar ela pra receber os próximos tratamentos, né, que aí a gente entra com o hidratante e tudo mais. E a essência a gente pode aplicar assim, ó, do centro pras extremidades, tá, e sempre de baixo pra cima. Então, você pode aplicar uma gotinha na testa, duas gotinhas na bochecha e fazer esse movimento aqui, tá, sempre do centro pra fora. Aqui da bochecha a gente pode fazer esse movimento aqui, ó, também em direção a orelha e no queixo, puxando em direção a orelha, tá. Três gotinhas acho que é suficiente. Ela seca bem rapidinho, tá, então se você achar que não aplicou ali, não conseguiu aplicar em toda a pele, porque ela seca muito rápido, você pode aplicar mais umas gotinhas aqui e fazer sempre esse movimento. E no sétimo passo da rotina de beleza coreana, a gente entra com um tratamento específico pra pele. O que é um tratamento específico, gente? É basicamente usar um produto, tá, que seria um sérum facial, de acordo com a necessidade da sua pele. A Glangue, ela tem esse sérum facial aqui, que ele tem 2% de ácido hialurônico na fórmula e também aloe vera, então ele é um sérum facial bem hidratante, tá, que pode ser usado por qualquer tipo de pele, tá. Inclusive, as peles secas, as peles mais desidratadas vão se beneficiar bastante desse sérum aqui. Esse sérum facial, ele tem ação antioxidante também, anti-envelhecimento, tá, e o modo de uso dele é exatamente ali como da essência. A gente pode aplicar uma gotinha na testa, duas gotinhas aqui na bochecha e fazer sempre esse movimento que eu falei, do centro pra extremidade e de baixo pra cima, tá. E é muito importante, gente, sempre lembre de não encostar o gotejador, tá, na sua pele pra não contaminar o seu produto. Então é muito importante que você despeje ali na sua pele sem encostar, tá bom. E no oitavo passo, tá, depois que a gente cuidou primeiramente da nossa pele, a gente vai entrar com o creme para a área dos olhos. Nem todo mundo sabe disso, tá, mas o creme pra área dos olhos, ele precisa ser um produto específico, tá, específico pra essa área, porque não é todo creme pro rosto que a gente pode usar na área dos olhos. Essa região, ele é muito sensível, então tem alguns tipos de creme, gente, que às vezes nem vem falando nada que não pode ser usado na área dos olhos, alguns vêm falando isso na embalagem, é importante, tá, você seguir isso. Mas tem cremes que eles têm ativos, assim, bem fortes, né, ativos rejuvenescedores, que às vezes podem irritar essa região. Então ele pode causar o efeito contrário, e você vai achar que tá hidratando a sua pele ali da área dos olhos, mas na verdade ela tá fazendo mal, eu já até passei por isso, usei um creme de forma errada aqui, que acabou descamando a minha pele. Então não façam isso, tá, e procurem sempre usar um produto específico pra essa área dos olhos. A Glangueu, ela vai lançar em breve, tá, um gel hidratante anti-olheiras, então é um lançamento da marca que vai chegar em breve, e a Glangueu Box vai avisar nas redes sociais. E depois que a gente preparou a nossa pele, cuidou da área dos olhos, a gente entra no nono passo com o hidratante. A Glangueu, ela tem esse gel hidratante aqui facial, tá, ele é um gel hidratante com ácido hialurônico, e também vitamina C na forma. Esse gel hidratante, ele promove uma hidratação intensa, tá, e também tem efeito antioxidante, e além disso ele também ajuda a reparar a pele, previne e clareia as manchinhas, tá, que a gente tem no rosto, além de também prevenir as rugas. A textura dele é bem levinha, tá, é uma textura de gel mesmo, então pra quem tem pele oleosa, como a minha, vai se beneficiar bastante da textura dele, mas ele é voltado pra qualquer tipo de pele, tá, e o legal é que ele seca rapidinho, gente, deixa a pele assim com uma textura bem macia, sabe, bem hidratadinha, com aquele vício, então eu gostei muito desse gel hidratante também, ele entra no nono passo da rotina de beleza coreana. E no nosso décimo e último passo, a gente entra com a máscara noturna, gente, a máscara noturna é basicamente uma máscara facial em creme, né, que vai agir durante toda a noite, e a Glanguel, ela tem uma máscara noturna, tá, com vitamina C e rosa mosqueta na forma. A máscara noturna é um produtinho super inovador, né, e também a última tendência, assim, de skincare do mercado, né, chegou recentemente pra gente, e a máscara noturna da Glanguel, ela tem efeito antioxidante por conta da vitamina C na fórmula, né, vários produtinhos aqui da linha, vocês viram que tem vitamina C, e ela também protege, tá, contra o envelhecimento. O legal da máscara noturna é que ela tem uma textura bem diferente, ela é uma textura, assim, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ela demora mais tempo, tá, pra ser absorvida pela pele, quando você aplica parece um cremezinho normal, só que ela demora um pouco mais de tempo pra ser absorvida, e isso é muito bom, tá, porque ela vai agindo ali na sua pele durante toda a noite. Você não precisa aplicar muito, tá, quando você passar no seu rosto, é só passar uma camada fina na sua pele, deixar ela ali, você não retira, tá, deixa ela até o dia seguinte, e eu gostei muito que depois que ela seca, leva alguns minutinhos, assim, pra secar, ela deixa a pele, assim, bem macia, gente, ela não deixa a pele pegajosa, sabe, e o legal dos produtos da Gungel, assim, usando em conjunto, né, eles foram preparados exatamente pra isso, pra serem usados em conjunto, o legal é que você pode usar os 10 produtos no mesmo dia, que a sua pele, ela não fica pesada, ela não fica pegajosa, você não fica com aquela sensação de que passou muito produto na sua pele, sabe, pelo contrário, quando você termina com a máscara noturna, ela deixa a sua pele, assim, sequinha, mas aquela pele com vício, sabe, aquela pele iluminada, então eu gostei muito disso, é um dos meus produtinhos favoritos também. E como o próprio nome já diz, ela é uma máscara noturna, tá, pra ser usada somente à noite, e se você estiver fazendo essa rotina de manhã, tá, ao invés da máscara noturna, você vai entrar com um protetor solar, o legal é que a Glambox vai lançar também, tá, gente, um protetor solar facial da máscara Gungel, que eu também já tô doida pra testar. E como eu disse lá no início do vídeo, tá, todos os produtinhos da Gungel, eles estão disponíveis lá na Glam Shopper, que é a loja virtual de produtos de beleza da Glambox, tá, e as assinantes, pra quem assina a Glambox, você tem direito de comprar esses produtos aqui, com 40% de desconto, tá, então eles saem um pouquinho mais baratos do que pra quem não é assinante. Se você ainda não é assinante da Glambox, tá, eu vou deixar o meu cuponzinho aqui na tela, tá, que é o cupom da Glam, que você ganha até 80 reais de desconto na sua assinatura, e mais um brinde, é só você entrar, tem também um linkzinho, tá, que eu vou deixar aqui no box de descrição do vídeo, que é só você clicar, você vai lá pra página da Glambox, e lá diz o seu desconto, de acordo com a sua assinatura, e também o brinde da semana, tá, é muito importante você conferir qual o brinde da semana, então, só colocar o cupom da Glam, e garantir o seu desconto. Algumas assinantes já receberam um ou outro produtinho aí, da marca Glam Gale, então, pra quem ficou com vontade de experimentar outros produtos, né, a minha sugestão é que você vá comprando aos poucos, né, e vá adaptando a sua rotina ali, qual o produto que você gosta mais de usar, lá na Glam Shop eles têm inclusive kits, tá, gente, já preparados, kits de hidratação, kits de limpeza, que inclusive veio com uma necessaire rosa linda, ali da Glam Gale, tá, que vocês podem ir comprando aos pouquinhos esses kits, e ir adaptando a sua rotina, né, a sua rotina aí de cuidados com a pele. Mas, então é isso, meninos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu tentei resumir um pouquinho, assim, sobre o uso dos produtos, tá, espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, mas se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre algum produto da Glam Gale, tá, ou sobre o modo de uso, é só deixar aqui nos comentários, e pra quem não é inscrito aqui no canal, tá, se inscreve aqui embaixo pra acompanhar os próximos vídeos, me sigam também lá no Instagram, tá, que é o arroba da Yenne Calmon, e deixa aquele like bacana aí também embaixo, se você curtiu esse vídeo. E um beijo e até o próximo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí